E em São Paulo, um homem é suspeito de tentar matar a ex-mulher. Tudo aconteceu na frente dos filhos de 5 e 10 anos. Acompanhe a reportagem inédita. Joyce carrega uma certeza. Escapou por pouco da fúria do ex-companheiro. O que você lembra exatamente do momento do ataque? Eu lembro dele vindo em cima de mim, dele me xingando, me batendo. O meu box da minha cama abriu, o meu quarto ficou parecendo uma cena de assassinato. Os ferimentos estão por todo o corpo. Foram pelo menos 10 golpes de faca. A violência partiu de quem Joyce começou a se relacionar quando ainda era adolescente. A mãe dela sempre alertou. Aquela paixão representava um risco. O comportamento agressivo de Juárez nunca enganou a sogra. Joyce estava grávida do filho mais velho quando foi vítima pela primeira vez. Eu só ficava sabendo da boca dela quando chegava ao extremo. Como, por exemplo, quando ela engravidou e que ele bateu, que chegou a machucar aqui, que segundo o raio-x, abriu o crânio aqui. Afundou o crânio? É, cortou aqui. O médico disse que teve um trinco, uma rachadura. E ela é grávida? Ela é grávida. É na proteção da família que agora ela busca forças para recomeçar. A filha mais velha de dona Severina nunca precisou de tantos cuidados. Dá para ver que foi coisa de Deus, que Deus salvou ela. Porque com as facas, com as armas que ele tinha, podia ter acabado com a vida dela. A Joyce viveu presa em um relacionamento marcado pela violência durante 13 anos. Apesar da agressão de agora, ela já tinha se separado nos Juades há dois anos. Na época, correu aqui para a casa da mãe para pedir ajuda. Chegou assustada com os dois filhos pequenos. E contou para a dona Severina que tinha sido acordada pelo Juades completamente fora de controle. Ele estava armado e chegou a disparar duas vezes dentro do quarto, onde também estavam os dois filhos do casal. Logo cedo, ela veio pedir ajuda para a senhora. Isso, que ele tinha sido agressivo com ela. Ele entrou, ela estava dormindo e ele estava muito alterado. E estava com a arma e deu dois tiros. Só que por ele estar muito alterado, na hora que ela acordou, ele estava falando assim, olha, você vai morrer agora. Ela viu a arma, ela disse que bateu na mão dele, o cano foi para cima, ele deu os dois tiros, só que aí ela pulou, catou as crianças que estavam no lado, na beliche, e desceu, veio embora para cá. Joyce nunca esqueceu o terror daquela noite. Apesar do risco que correu, a maior preocupação era com os filhos. O tiro foi para o alto, para o lado, não sei para onde que foi. Poderia ter atingido as crianças. Sim, que estavam do lado, na beliche. Aí eu corri, deixei ele em casa, corri, fui embora. As crianças hoje têm 5 e 10 anos. De novo, foram testemunhas da violência do pai. Como que estavam seus netos depois de presenciarem esse crime, no momento que a senhora abraçou os dois? Assustados, muito assustados, chorando. Eu só abracei eles, acalmei e falei, vai ficar tudo bem, vamos para a casa da vovó. E aí eles foram embora e eu trouxe meus netos para casa. E agora, eles estão traumatizados ainda? A senhora percebe isso? É, a minha pequena, a Júlia, de 5 anos, ela está bem assustada ainda. O João, ele está muito choroso, mas a Júlia está assustada, porque eles presenciaram tudo. A agressão de 2 anos atrás resultou em uma medida protetiva. Joades estava proibido de se aproximar de Joyce. Mas na prática, segundo ela, não era bem assim que funcionava. Ele sempre rondava a ex-mulher. Mesmo depois da separação, a Joyce e o Joades continuaram morando na mesma região. Eram vizinhos, o mesmo bairro que viviam desde criança. Só que eles evitavam se cruzar. Afinal de contas, a Joyce sabia que todo encontro poderia ser perigoso. Mesmo assim, o Joades tinha autorização da justiça para pegar os filhos a cada duas semanas. No último final de semana, o Joades caminhava por aqui, quando encontrou as crianças brincando na calçada. Ele foi conversar com os filhos e descobriu que naquele momento, a Joyce participava da festa de uma amiga. Ele não gostou de descobrir que a ex-companheira se divertia. As crianças entraram e avisaram a mãe. A Joyce, então, decidiu voltar para casa. Ficou preocupada com a possível reação do ex-companheiro. O que ela não imaginava é que já na madrugada seguinte, ele invadiria a casa dela com uma faca na mão. O golpe que atingiu a mão direita pode deixar sequelas para sempre. Aos 26 anos, a manicure tem medo das consequências do ataque. Mas o temor é ainda maior porque Joades, bispo dos Santos, de 27 anos, ainda não foi encontrado pela polícia. Olha, é a primeira vez que a Joyce sai de casa desde que recebeu alta do hospital. Ela caminha ainda com muita dificuldade, precisa da ajuda da irmã, só que mesmo assim vai precisar voltar no hospital, sentir uma dor muito forte na última madrugada. E os médicos já alertaram que talvez ela tenha que fazer uma drenagem no pulmão, ainda a consequência dos vários golpes de faca. E não é fácil. Ela vai ter que enfrentar todas essas escadarias aqui. A família mora em um beco estreito, o carro não chega. Então é muito difícil conseguir sair de casa. Mesmo assim, ela vai enfrentar tudo isso. E pretende também voltar na delegacia para entregar os possíveis endereços onde o ex-companheiro possa estar escondido depois da tentativa de feminicídio. Eu pretendo me recuperar e sumir daqui. Eu nunca mais vejo ele. E levar os filhos. Sim, porque a lei do Brasil é assim, né? A gente prende hoje e amanhã a gente solta. Você mesmo com ele preso não vai se sentir segura? Não.